Amém, 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 carimão, amém, amém, amém. 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 Amém, 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 Amém. 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 Amém, Amém, Amém. Amém, Amém, Amém. Amém. Amém, Amém. 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 No combinado das atribuições de Nossa Senhora, neste final de outubro de 1997, Maria de Pobre, aos Pesco de Móveis, eu sou a Senhora dos Águas. Maria é a Mãe que acompanha o seu filho de Jesus, dos mistérios da religião e da dor de Deus. Ela é a Mãe, a Mãe de Deus, que os entende como Mãe de Humanidade. Por isso, acompanha também a nossa história, com as suas alegrias e esperanças, dores e ecologias, e nos apresenta ao seu coração, no caminho para a glória de Deus. Ela é a Mãe que vive e é nossa, a doze filha da Mãe de Deus. Acalmemos Nossa Senhora do Rosário de Pátria, cantando o Vídeo de Seminário. Amém. 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 a Messa será precedida pelo Cardinale Pietro Parolin que é o secretário de Estado de Sua Santidade. A Messa é do Cuoho Immaculado de Maria. É uma Messa particular porque aqui celebramos as meraviglias que Dio tem compiutas no cuoho da Beata Virgine Maria. Intanto, anche l'immagine e la statua de Nostra Signora di Fatima é arrivata all'altare dove i due pastorelli i fratelli Francesco e Giacinta domani saranno proclamati santi. A Messa é do Cuoho Amém. 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 Amém.